O Falando Nisso está no ar. Hoje é dia do idoso, traremos no estúdio cuidados especiais para terceira idade. E também vamos ver o que é destaque na internet. Terça-feira, dia 1º de outubro, o Falando Nisso começou. Oi, oi, boa tarde. Licença para a gente ficar com você com muita energia. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde. Boa tarde, gente. Um beijo no seu coração. Obrigada pela sua companhia, viu? Um dia especial, dia do idoso. A gente sabe que muita gente que assiste a gente acompanha o programa já está nessa faixa etária ou está pertinho. Então, hoje vai ser um programa especial. Claro que a gente começa com uma mensagem para você refletir. Olha, como o nosso tempo vale muito e vale mesmo, né, gente? Precisamos aprender a priorizar aquilo que realmente ou quem realmente importa para você, né? Isso, isso. Quem realmente sabe é somente você, ninguém mais. Então, coloque aí na sua listinha as suas prioridades, o que você não abre mão. E realmente faça isso valer como uma verdade. Porque o tempo realmente é implacável, não volta. E a gente tem que priorizar o que está dentro do nosso coração. É respeito, né? É respeito próprio. Isso é muito importante, tá bom? Uma mensagem para você, então, refletir. Quero lembrar que nessa semana tem sorteio de prêmios muito legais para você. Vou citar os três, tá bom? Um kit lindo da Polipet, muitos itens para você e para o seu bichinho de estimação. Tem também um kit com escova elétrica que a Ortovipi preparou especialmente para você cuidar da saúde bucal. E uma mala da Ciclete que está fazendo sucesso para você fazer muitas viagens. Ah, mas eu não viajo muito. Ganha mala. Aí o universo te dá um monte de viagem de presente. Boa! Acredite. Começa já a se imaginar viajando. Não é verdade? E aí as coisas começam a acontecer, com certeza. É isso aí, amigo. Seguinte, todas as informações você encontra no nosso Insta, que é o arroba Falando Nisso Band. O sorteio vai ser sexta-feira agora, dia 4 de outubro, então pode participar à vontade, que tem um tempinho até lá. E o prêmio precisa ser retirado aqui na sede da TV Band Vale, em São José dos Campos, que fica dentro do Colina Shopping, tá? Boa sorte para você, então. A perguntinha da enquete hoje é meio mal educada, então a gente vai ser mal educado, mas com um bom motivo. Primeiro que se você participa, não aparece o seu nome, tá bom? Então vai ser todo mundo pode participar, se você tem vergonha de falar a sua idade, manda para a gente, então. O que tem a ver com o assunto de hoje? Qual que é a sua idade? A gente quer conhecer você um pouquinho. Você tem 30, 40, 50, 60 a mais. Manda para a gente, só para lembrar, que para você ser contabilizado na nossa enquete, precisa ser tudo juntinho. Então você coloca a hashtag 30, a hashtag 40, tudo juntinho, tá bom? Você responda no nosso WhatsApp, então, 12997167989. E aquela coisa, né amiga? Quem responder não vai ter idade revelada, porque não sai o nome da pessoa. Tem gente que não gosta de falar idade. É, tem gente que não gosta. Eu falo normal, tem 43. 42. Então a gente está no hashtag 40, na faixa etária dos 40. Se você for mais novo, põe hashtag 30, pode ser? Quem for mais novo, só para a gente trabalhar. Mas eu acho que tem ali, né? Hashtag 30, 40. Agora se for mais novo que 30 e está assistindo a gente, põe junto 30 também. Tá bom? Para a gente contabilizar. Bom gente, por que a gente está falando sobre isso? Porque hoje é o Dia Internacional do Idoso e a gente começa dando os parabéns, desejando muita saúde para você que está na terceira idade, né? É verdade. Obrigado pela companhia de sempre. A gente aproveita então para agradecer esse carinho que a gente recebe do público da terceira idade, que é muito especial no programa para mim, pessoalmente, para a Agda também. Então a gente vai falar de cuidados que a gente precisa ter para chegar bem na terceira idade e quem já está na terceira idade também entender e acertar os ponteiros. Isso aí. Então a nossa convidada de hoje, ela é a geriatra, que é a doutora Alana Menezes. Seja muito bem-vinda, doutora. Ai, gente, obrigada. Adorei a mensagem que vocês passaram logo no início. Nossa intenção é isso mesmo, fazer a gente refletir. Doutora, vamos pensar sobre envelhecimento? Quando que a gente começa a envelhecer de verdade? Não só as ruguinhas, mas o corpo mesmo, envelhecer. É que aqui no Brasil a gente considera 60 anos, né, Ali? Porque precisa de uma legislação para isso. Mas não é nesse momento, necessariamente, que a gente se sente velho ou envelhecido. Porque senão, imagina assim, eu tenho 59 anos, amanhã faço o aniversário, ih, tô com dor no joelho, tá ruim, tô fraca. Não é só assim, né? Vai depender muito de como você se sente no seu dia a dia. Então enquanto você está apto e consegue fazer todas as suas coisas no dia a dia, que você tem energia, tem força, você não se sente velho. Muitas pessoas falam, Alana, eu tenho 70, eu tenho 75. Parece que eu tenho 50. Não mudou muito, né? Mas, é isso aí, a gente tem que trabalhar para isso. Mas quando você se sente cansado, se sente que você não está dando conta do que você faz no dia a dia, para ir naquela padaria que você vai frequentemente, começa a ficar mais cansado, opa, pode ser que nesse momento você fale, estou ficando velho. Ou seja, doutora, é mais uma percepção da pessoa e fazer uma análise mesmo do que ela conseguia fazer com mais rapidez ou com mais agilidade e agora não consegue. Pode ser um parâmetro para dizer, de fato, estou envelhecendo. Sabe por que eu estou também fazendo esse comentário? Porque tem muitas pessoas novas de idade, mas que tem, parece que são mais morosas, são mais cansadas. Eu acho que o estado de espírito contribui para isso também? Sem dúvida, né? Eu falo de trajetória do envelhecimento. Não existe uma única trajetória. Cada um vai envelhecer de uma forma diferente. Única. E vai depender muito das suas escolhas do dia a dia. Então, se você tem doenças, dependendo dos hábitos de saúde que você tem, você vai envelhecer de uma forma diferente. Vai envelhecer talvez mais rápido. Você vai sentir mais o peso da idade. Agora, se você, como eu falei para você, eu tenho um paciente de 90 anos que dirigem, que trabalham, que estão ativos. E ele fala, Alana, quando que eu vou sentir que eu estou velho? Ele não sente. A cabeça está boa, lúcido. Então, tudo isso são sinais de que cada um vai envelhecer. A gente tem que escolher como que a gente vai envelhecer, né? É interessante que a doutora falou da dor no joelho, que a pessoa percebe, ou esse cansaço. Eu tenho 42 anos e percebo que eu não sou a mesma pessoa. O meu corpo não responde quando eu tinha meus 20, 30 anos. Doutora, existe como a gente perceber se o nosso joelho corresponde com a idade que a gente tem, se os nossos órgãos correspondem, ou a gente, de repente, está envelhecendo mais rápido que deveria? Tem como fazer? Porque tem um exame, a gente estava até comentando hoje de manhã, né? Que mostra a idade dos órgãos, na verdade, da pessoa se bate com aquela idade que ela tem. Existe isso mesmo? Lucas, pergunta excelente, assim, né? Existe aquela nossa idade cronológica? Eu tenho 41, também vou falar aqui. A nossa idade. E nós temos a nossa idade biológica, e não é só uma, né? Eu posso ter uma idade cardíaca de 60 e uma idade cognitiva de 80. Se é uma pessoa que está deprimida, que a memória esteja falhando, está com queixas de lembrar, está esquecido. Talvez a cognição dessa pessoa está com uma idade mais avançada do que a sua idade física, né? Então, a gente tem idades diferentes. Tem um exame específico? É a avaliação, né? É a nossa avaliação, é a consulta. Não existe um exame único, ou a curácia desse exame ainda precisa melhorar muito. Mas na hora que a gente faz um diagnóstico de um paciente na consulta da geriatria, eu consigo perceber onde que eu preciso melhorar, né? Não, olha, pera lá. Agora a gente tem que dar um foco, e sempre tem que ter prioridade. O meu foco agora vai ser na sua força muscular, vai ser na sua dor, vai ser na sua cognição, vai ser na sua saúde mental. Autocuidado, por exemplo. Não, ó, você precisa melhorar o seu autocuidado. Então, a gente tem várias idades diferentes. Muito bom. Agora, doutora, para qualquer idade, né? Para a pessoa que se sente realmente já idosa, ou para aqueles que querem, logicamente, envelhecer com qualidade de vida, existem recursos como vitaminas, o que mais? Suplementação, né? Que a gente gosta, para poder envelhecer bem e que é imprescindível a gente tomar? Boa pergunta também. Pergunta de milhões, né? É, opa! Já vou anotar aqui no meu caderninho, gente. Gente, assim, nada faz melhor do que ser ativo, fazer atividade física, depois a gente vai falar melhor sobre atividade física, comer bem. A nossa melhor farmácia é o nosso prato. É um prato colorido, diversificado, com proteína, também com os outros micronutrientes, ter bons relacionamentos. Isso, tudo isso que eu falei para vocês, tem um poder muito mais forte do que qualquer vitamina que a gente compre na farmácia. Então, esse é o primeiro ponto, né? Mas é claro que o envelhecimento aumenta o nosso risco de deficiência de algumas vitaminas. Principalmente a vitamina D, que a gente tem pouco na alimentação, então muitas vezes a gente tem que suplementar. B12 também é um risco maior. Mas um macronutriente, não como vitamina, mas um macro que a gente tem um risco grande é a proteína, né? Ingestão de carne, frango, peixe, ovo. Esse talvez seja o suplemento que eu mais prescrevo, é um whey protein, por exemplo. Se está com deficiência, é um suplemento que eu prescrevo mais porque eu preciso de uma ingestão de proteína adequada. E um outro suplemento que está cada vez mais estudado é a creatina, né? Que ele dá um ganho de massa e um ganho de resistência muscular importantíssimo para o idoso. Olha, uma geriatra comentando com vocês, anotem essas informações que são importantes. Deixa eu vir aqui na câmera. Um, quem participar hoje com a gente, mandando perguntinha, vai concorrer, então, quatro convites. Vai ser uma pessoa só que vai ganhar quatro convites para o Abracadabra Circo Musical. E a gente vai fazer um desafio para você que está na terceira idade assistindo o programa. Manda uma fotinho sua, um momento que você seja feliz, tirou uma foto, de repente, foi no salão, ficou bonita. Ou você está jogando bola com os amigos, caminhando com os amigos ou com os netos. Com a família, né? Manda a foto para a gente com a família 997-167-989. Você manda essa fotinho, manda para a gente, hashtag Circo. Tudo juntinho também. A gente contabiliza o seu voto e você pode concorrer, então, quatro convites. Vem aqui para a câmera, três, porque ontem à tarde, agentes da Defesa Civil foram acionados em Itabaté para conter um ataque de abelhas que afetou a vizinhança e também uma escola no bairro Itaim. É muito perigoso, né? Então, a gente vai entender melhor. Quem traz mais informações para a gente é a Graziele Geronde, né? Porque a Defesa Civil ainda hoje continua fazendo vistorias no bairro. Graziele, explica para a gente melhor essa história, como que tudo aconteceu. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida. Pois é, a Defesa Civil foi acionada para atender essa ocorrência de abelhas lá na rua Nairunger Siqueira, no bairro Itaim, em Itaubaté. Quando eles chegaram lá, eles viram um apicultor fazendo a remoção de um grande enxame de abelhas do telhado de uma casa. Só que essas abelhas se dispersaram, foram para as casas vizinhas e também para a escola Cônigo Benedito Augusto Correia. Antes mesmo da chegada dos agentes da Defesa Civil, o motorista de um ônibus da escola chegou a ser picado e precisou ser socorrido. Os alunos e professores da escola tiveram que deixar a unidade e como ainda há um risco potencial nessas abelhas estarem no pátio, nas salas de aula, nas dependências da escola, as aulas foram suspensas. Daqui a pouco vai acontecer uma vistoria para ver se o local ainda já está em segurança, se é permitido, se é possível deixar os alunos e professores retornarem para as atividades normais dentro da escola. Inclusive, nossas equipes vão acompanhar essa vistoria que todos os detalhes a gente vai mostrar no Brasil e a gente vale logo mais às cinco e meia da tarde. Mas é importante, Lucas e Águeda, a gente também lembrar algumas coisas. É proibido fazer o extermínio de abelhas, é considerado um crime ambiental e a gente sabe que as abelhas são muito importantes para fazer a polinização de alimentos e a produção de alimentos e a polinização das flores. Então, algumas dicas é válido. Se você estiver próximo ao enxame, cuidado para não fazer barulho, porque as abelhas são atraídas principalmente pelos sons agudos e se você ver um enxame, peça para alguém especializado fazer a remoção, seja um apicultor ou seja o corpo de bombeiros, dependendo do tamanho. E claro, se você for picado, tente proteger cabeça e pescoço com alguma vestimenta para que você não sofra essas picadas e, claro, procure um atendimento médico. O importante é ficar atento nesses detalhes. Lucas e Águeda, é com vocês. Obrigado, Grazi, pelas informações, explicou tudo muito bem, obrigado. A gente agradece a você, é um bom trabalho. A gente vai rapidinho para o intervalo, já volta com a sua participação, suas fotinhos e informação também. Não sai daí. Em um dos principais mercados do Brasil na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com três emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região, com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale A rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A TV FM A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual. Uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandivale.com No portal, você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandivale.com Tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA a forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos e ao público cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para produção de televisão e rádios, com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolo. De volta mostrando para você mais uma cidade da nossa região. A gente está vendo a Aparecida com bastante... parece que é uma névoa, né? É o tempo seco, né, gente? Não está chovendo mesmo e está muito calor em Aparecida. Está fazendo 34 graus nesse momento. E se você acha que está calor, prepare-se, porque vai subir ainda mais a temperatura para quarta-feira, gente. A previsão é de 36 graus de máxima, sem probabilidade de chuva para esses dias. Talvez para sexta-feira o tempo mude um pouquinho, muito calor, né? Sempre na região de Taubaté e de Aparecida. Bom, como a gente já falou, hoje é o Dia Internacional do Idoso. E por isso a gente vai acompanhar agora um depoimento muito especial da dona Jandira, que teve o seu sorriso renovado com a Ortovip. Meu nome é Jacira Gracioso Knaip. Eu já fiz o meu primeiro implante há 10 anos atrás. Foi o melhor empreendimento que eu fiz na minha vida. Aí eu comecei muito nova, né? Comecei muito nova, tinha muito medo daqueles motores, aquelas coisas, e fui perdendo os dentes. Aí fiquei muitos anos usando a prótese, a dentadura. E por fim estava muito prejudicando. Aí eu fui, conheci a clínica do Dr. Otávio, um ótimo atendimento. Fiz os dois implantes num dia só. Não tive nada do meu implante, nem um comprimido tômico meia. Mas eu não tive nada. Eu como torrejo, eu como coco, eu como tudo. E meus dentes até hoje, ó, são muito bons. E eu agradeço muito a clínica do Dr. Otávio, dos bons funcionários, que atendem muito bem a gente. Eu tenho aqui como minha casa um recebimento de todos os funcionários. Muito gostoso. Adoro vir aqui. São todos meus netos. Que sorriso lindo. Tá linda. Obrigada, viu, Jaciria, pelo seu depoimento e por conversar aqui com a gente. Muito legal também. Parabéns toda a equipe do Dr. Otávio, que sempre traz pra gente casos incríveis de pessoas satisfeitas. Obrigado mesmo. O assunto de hoje é pra você que deseja envelhecer com saúde. A gente tá falando sobre o Dia Internacional do Idoso e como a gente pode ter uma vida mais longa e feliz. Tem a nossa enquete, porque a gente quer descobrir a sua idade. Uma pergunta mal educada, que você vai participar aqui com a gente, sem se identificar qual é a sua idade. Hashtag 30, hashtag 40, 50 ou 60 a mais. Manda pra gente no WhatsApp 12, 997, 16, 7, 9, 8, 9. Isso, no próximo bloco a gente já vai mostrar, né? Qual é o nosso maior público, quem que tá assistindo a gente. Seguinte, você pode aproveitar o programa de hoje pra mandar a sua dúvida, tá bom? Sobre como envelhecer com qualidade de vida, depoimento e também a sua foto em comemoração ao Dia Internacional do Idoso. E se você quiser, pode concorrer a quatro ingressos para o Abracadabra, Reder Circus, que a gente vai sortear hoje no final do programa, tá? É só colocar, então, hashtag circo. Né, amigo? Agora, então, a gente vai ver algumas perguntinhas. A nossa convidada é a geriatra Alana Menezes. Doutor, a gente gravou algumas perguntas com pessoas que já estão nessa faixa etária. Vamos ver. Vamos lá. Estou aqui com a Ângela da Saí Colinas. Ângela, vamos pensar, então, na terceira idade, pra quando a gente estiver nela, ou pra quem já está nela, o que é importante pra você, essencial. Saúde. Então, eu acho que o idoso, né? Aquele que está chegando, até quem não está ainda, nessa idade, tem que pensar em exercitar, né? Fazer uma caminhada, fazer uma musculação. Aliás, a musculação, hoje, é considerada o melhor esforço pra quem está entrando na terceira idade. Então, vamos ver mais com a doutora. Acho bem legal. A musculação, como a Ângela está destacando aqui, realmente é importante? Quantas vezes na semana? Ângela, você sabe tudo, hein? É assim, ó. Tem um processo natural de perda de massa muscular com a idade. Então, depois dos 50 anos, a gente perde pelo menos 1% de massa todo ano. E não é fácil ganhar massa muscular, né? A gente, se vocês treinam, a gente sabe o quanto que é difícil. E depois dos 70, isso aumenta pra 2, 4%. Então, imagina assim, se é uma pessoa que tem 30 quilos de massa esquelética, massa muscular, ela perde 1,5 quilo ano só de músculo. Então, a gente precisa lutar contra esse processo natural de perda de massa muscular. E como que a gente consegue, né? Com exercício físico e alimentação. E a Ângela citou um exercício físico excelente pro idoso. Pro idoso não, né, gente? Pra todos nós. Que é a musculação, que é exercício resistido, exercício com peso. Porque é isso que faz a gente ganhar massa muscular. Porque sem o músculo, eu tenho dificuldade pra levantar da cadeira sozinha, né? Pra sair do carro. Imagina, né? Os 70, os 80. É uma dificuldade pra carregar o neto, carregar a sacola da feira. Então, músculo é força, músculo é longevidade. E não só musculação. Pilates é uma boa opção. O funcional é um treino que engloba bastante outras habilidades também, né? Legal. Olha, a gente já vai começar mostrando a sua participação aqui com fotos. Comemorando o Dia Internacional do Idoso. Mesmo que você não esteja, esteja chegando, pode mandar pra gente a foto. Como, por exemplo, a Lu. Olha que foto linda que ela enviou. Ela escreveu o seguinte, hashtag 50. É a idade dela. Boa tarde, meus lindos. Tenho 50 anos. Sou muito grata a Deus pelos anos de vida que ele me concede. Você tá linda, Lu. Olha, toda de Barbie. Gostei, Lu. Parabéns. Linda mesmo. Elisabeth mandou foto também pra gente. Elisabeth Cássia, 63 anos. Ela disse que teve três AVCs e hoje ela se sente muito cansada. Às vezes acorda bem, às vezes acorda mal. E diz que tem muita dor na coluna, perna e joelho. Mas ela passou por três situações que são difíceis pro corpo mesmo, né, doutora? É, e a gente tava falando sobre idade, né? Pra ver, olha só. Elisabeth com 63, ela já tá sentindo peso maior, talvez, né? Exatamente por isso, por conta de doenças graves, como um AVC, um acidente cerebral. Então, isso faz com que a gente diminua a nossa capacidade, né? Então, agora é fundamental prevenir outros eventos, cuidar bem da pressão alta, do diabetes, né? Fazer exercícios, cuidar da saúde no geral pra poder se restabelecer. A gente fala que cada intercorrência dessa, seja uma cirurgia, um tratamento, a gente tava falando sobre isso, né? A vida traz essas dificuldades, essas intempéries, esses problemas de saúde. E cada vez que a gente passa por isso, gente, é um degrau a menos que a gente desce na nossa capacidade, na nossa independência. E pra gente voltar a ser como a gente era antes, é quase um muro depois, né? Mas tem a força que vai dar certo. Doutora, falando sobre prevenção, por exemplo, qual que é o papel do geriatra e precisa estar na terceira idade pra gente já procurar esse profissional antes disso, é legal, já pensando em qualidade de vida, em longevidade? Eu recebo muito essa pergunta no Instagram, né? Porque é uma especialidade nova, as pessoas não conhecem tão bem, assim. O geriatra, ele é um médico, ele é um médico que ele tem a habilidade de ter conhecimento sobre doenças relacionadas à longevidade. Então, eu consigo, lembra da trajetória do envelhecimento? Eu consigo ver aquela pessoa daqui a 10, 15, 20, daqui a 30 anos. Então, eu consigo ajudá-la na sua trajetória. Será que eu posso melhorar nessa força? Eu vou melhorar essa pressão alta? Como que eu vou ver essa pessoa daqui a 10, 20, 30 anos? Essa que é a grande diferença. Então, quando que é bom a gente ir ao geriatra? É bom quando você está preocupado com o seu envelhecimento. Então, se você tem... Claro que com 20 anos, você está preocupado com carreira, com trabalho, né? Viajar, né? Viajar. Que também é importante, né? E aos 40, 50 anos, já é uma boa idade para a gente buscar o geriatra. Até porque a dor no lombar aparece. É isso, gente. A gente está meio desanimadinho com algumas coisas, né, gente? A necessidade pede, né? Ouça o seu corpo e procure, então, o geriatra. Tem uma foto linda. Amei receber essa foto aqui pelo nosso WhatsApp. Do Lázaro, casal jovem de idosos. Nossa, lindo! Casal 60 a mais. A próxima foto que a gente vai ver é da Márcia. Ela, Noêmia. Quem mandou para a gente foi a Márcia, da Noêmia. Será a mãe dela? É, acho que sim, né? Coloca para a gente depois. E o Márcia, saber quem é a sua mamãe ou não? Olha só, a Graça está assistindo. A gente, obrigada, Graça. Ela tem 75 anos, tem muita disposição. Agradece as felicitações pelo dia. Que bom! Manda em parabéns para minha irmã, Maria Aparecida. Fez 80 anos, dia 25. Parece que ela tem 50 anos. Tamanha disposição. Nossa, que delícia de depoimento. Um beijo para vocês, né? Chique demais, amiga. Muita saúde. Doutora, vamos falar sobre questões relacionadas à idade e doenças que geralmente aparecem na terceira idade, lembrando assim dos meus avós, né? Catarata, osteoporose, todo idoso vai ter? Não. Não, né? Não, não. Então a gente consegue escapar disso. Isso. Esse que tem que ser o foco sempre, prevenir, né? Prevenir é sempre melhor do que a gente tratar uma doença. E todas essas doenças, elas têm muita correlação com o nosso estilo de vida. E, gente, a gente não escolhe como vai envelhecer somente aos 60 ou aos 70 ou aos 80. A gente escolhe todos os dias. Então, se você começa a fazer exercício físico o quanto antes, você está escolhendo envelhecer melhor lá na frente. Você está evitando a osteoporose aos 70. Se você está consumindo hoje menos sal, você está evitando a pressão alta lá no futuro. Se você está cortando refrigerante, que tem açúcar, você está evitando um diabetes. Se você para de fumar hoje, sempre vale a pena a gente parar de fumar? Sempre. Por mais que você tenha 60, 70, 80, sempre vale a pena. Você está escolhendo envelhecer melhor, envelhecer sem essas doenças. Existe um conceito de envelhecimento saudável. Qual que é esse? É a gente envelhecer sem doenças. Essa é a melhor forma que a gente tem de evitar aquelas dependências, de ser um idoso mais frágil, caído, que precisa de ajuda de outros. Todo mundo quer viver mais e melhor, né? Melhor. Perfeito. Vou usar aqui essa foto linda que a gente recebeu agora para mostrar como exemplo para você em casa. Quem manda fotinho hoje é a participação com o hashtag circo, como a Simone Mello fez. Ela tem 50 anos. Ai, que linda. Linda energia, né? Para cima. Isso mesmo. Você vai concorrer, então, quatro convites para o Abracadabra Circo Musical, tá bom? Mandou perguntinha ou fotinho, hashtag circo, você concorre. Não sai daí que a gente já volta. No próximo bloco tem fofoca e muita conversa para você. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com três emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandivale.com. No portal, você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandivale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para produção de televisão e rádios, com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio. De volta à Ilha das Cabras, Ilha Bela. Que lindo, né, gente? Muito bonito. Neste momento, 33 graus, muito sol. Continua muito calor até amanhã. Depois cai a temperatura, viu? Tanto que sexta máxima esperada é de 21 graus, pela previsão. Você que irá, Bela, e curte o nosso programa, obrigado pela companhia. Um beijo para todos do Litoral Norte. Hoje, aqui no estúdio, estamos conversando sobre a terceira idade. Hoje é o Dia Internacional do Idoso, recebendo a geriatra Lana Menezes. A gente fez uma perguntinha para você em casa, meio mal educada, mas é para conhecer você um pouquinho. Então, agora a gente vai ver o resultado da nossa enquete. Qual que é a sua idade? Para quem participou por enquanto, ora, era 30, 40, 50, 60. Até agora, quem participou, minha amiga, deu o seguinte resultado. Olha, 52% dizendo que tem 60 a mais. Pode ser 70, 80 também. Também. 24% dizendo que tem 50. Muita gente de 30 assistindo a gente. Legal. A nossa faixa etária que está mais ou menos, amiga, 8%. É, então, surpreendeu. Até achei que fosse ser mais. Eu também achei. Se fosse ao contrário, sabe? O 30. Exatamente. Que legal, gente. Obrigada, viu? Pela sua participação e por ter colocado ali a idade. Olha, você pode mandar também fotos para a gente. Daqui a pouquinho a gente começa a mostrar para comemorar o Dia Internacional do Idoso. Se você quiser deixar alguma pergunta, a gente está aqui com a geriatra, a doutora Alana Menezes. E agora a gente vai ver mais participações direto do Açaí Atacadista. Estou aqui com a Deise no Açaí Colinas, conversando sobre a terceira idade. E você deu uma dica bem legal para a questão da saúde da pessoa na terceira idade, né? É, a música, ela desenvolve toda a parte cognitiva, não te deixa dar Alzheimer. E você tem que se procurar com músicas diferentes, fazer coisas diferentes, não do que você está acostumado. Então, sempre está renovando. Tudo que você for fazer tem que ser renovado. Então, cada dia eu pego uma música no violino e vou testando. Vou lá testando a minha habilidade e a minha paciência. Eu faço violino no violino didático, lá pela internet. E eles puxam bem por causa da idade. Eu acho legal a gente comentar isso, doutora. O hobby, algum desafio diário, é bacana? Fundamental, né? Não é porque a gente está envelhecendo que a gente tem que parar de ter novos desafios, novas metas, propósitos. Isso é fundamental. Aprender coisas novas, gente, faz com que o nosso cérebro cresça. Igual como a gente estava falando que é importante fazer musculação, porque a gente também não tem que fazer treino para a cabeça, né? Então, e a sugestão é isso, como ela falou, né? A gente aprender coisas diferentes. Então, minha sugestão é aprender um instrumento musical. Não sei se vocês aí de casa já fizeram, né? Uma aula de violão, aula de piano. Gente, eu fiz uma vez e eu sentia meu cérebro treinando, assim. É muito. Não adianta eu, como médica, estudar medicina pensando que meu cérebro vai aprender mais. Mas, sim, coisas diferentes. Então, quem não sabe cozinhar, é importante. Trabalhos manuais, né? E também, como ela falou, né? Música. A música, ela tem um poder relaxante. E também um poder de fazer a gente ficar bem, de nos concentrar muito grande, né? Doutora, quando a gente lembra sobre envelhecimento, logo vem a memória da gente. A perda, né? De memória. O esquecimento. Aquela questão de ficar mais lento no raciocínio. Eu queria saber se todo mundo vai passar por esse processo. Porque dizem que a demência senil, lógico que é diferente de Alzheimer, que isso vai acontecer com todo mundo. É verdade ou não? Não, também assim. Como é que a gente... Todo mundo pode ter um momento mais esquecido, né? Ah, tá trabalhando muito, não dormiu bem. Que mulher que acabou de ter filho. Ih, a memória vai embora, né? Alguns remédios podem mexer com a nossa memória. Então, tem vários motivos. Se a gente tá deprimido, a nossa memória não funciona tão bem, tá faltando uma vitamina, pode ser que a memória não esteja tão boa. Mas não é assim normal que a gente envelheça ficando esquecido. Sem saber onde colocou a chave, a bolsa. Claro que coisas do dia a dia, tipo celular, o óculos, a chave, a gente... Onde foi que eu deixei mesmo? Isso é normal, gente. Agora, se aquele esquecimento, ele está diferente, ele está piorando... Nossa, mamãe, você antes faz isso aqui, mãe. Cadê aquela receita de um bolo que ela sempre fez, que a família ama? De repente, ela não sabe mais daquela receita. Então, isso pode ser uma atenção de que essa memória pode não estar boa. Mas não existe, assim, demência relacionada ao envelhecimento. A demência senil não existe. Existem as demências, doença, que o Alzheimer é mais comum, demência vascular, né? Aí são doenças, né? É uma forma patológica do nosso esquecimento. Tá certo, doutora. Vamos voltar para as participações. Estamos recebendo, que delícia. Aliás, a Débora até explicou a fotinho que ela mandou da Noêmia, a dona Noêmia. Ela tem 81 anos, teve três AVCs, tem demência também. E ela quer que a gente mande um oi para ela. Um oi para a senhora, dona Noêmia. Um beijo também. Um beijo, dona Noêmia, no seu coração. Obrigada, viu, pela sua audiência. Participe sempre com a gente, ó. A gente está mandando um tchauzinho. E um beijo no seu coração, querida. Próxima participação da Cida. Olha que legal, gente. 63 anos, aula de Hidro. Lucas Iacta. Está dizendo para a gente que estava na Hidro. Boa tarde. Doutora, é verdade que o nosso intestino, temos uma bactéria que faz com que envelhecemos mais rápido? Não, não temos essa bactéria. É um mito. É um mito, né, gente? Tem muito mito na internet. A gente tem que estar ligado nisso, né? Toda hora tem alguma coisa que faz mal, leite que inflama, eu não sei o quê. Toda hora estão só mudando, né, os mitos. Mas não temos isso, não temos essa bactéria. Continue na sua Hidro, que você está envelhecendo bem, essa carinha dela boa, né? Está tudo bem. Perfeito. O José Lito mandou uma pergunta interessante para a gente. Ele está abrindo o coração aqui, ó. Tem 62 anos, muita disposição, cabeça de menino, mas as dores do corpo, coluna, principalmente, são uma tortura. Quais as modalidades de ginástica ou terapias mais adequadas para fortalecimento das musculaturas de joelho e coluna, para uma vida mais saudável, doutora? Não dá para ter tudo, né? O José Lito já tem a cabeça de menino, já tem uma coisa muito boa. Mas dores do joelho vão vir. Ninguém quer ter dor também, né? Dor piora a nossa qualidade de vida. Então, é fundamental voltar lá para aquele exercício resistido com peso. Se você tiver com a sua coxa, quadríceps mais forte, você melhora a sua dor no joelho. Treine, faça exercício todos os dias. Quais são os tipos de exercício, né? É importante que a gente faça algum tipo com peso, como musculação, funcional, pilates, tantos outros. Mas também os exercícios aeróbicos, né? Como bicicleta, caminhada, dançar, hidroginástica. Porque isso faz também você controlar o peso. O peso também faz mal para o nosso joelho. Legal. Mais participações. Adorei a foto que a Gilversi mandou para a gente. Acredito que ela estava ali em alguma praia ou piscina, né? Parece. Que está com look e também com chapéuzinho se protegendo do sol. Ela disse que tem 60 a mais. Uma idosa muito feliz e saudável. Um beijo no seu coração, Gilversi. Nossa, quanta pergunta está chegando. Obrigado, viu, pela participação de vocês. Estamos amando. A gente para um pouquinho de mostrar no próximo bloco. A gente volta só com fotinho e perguntinhas para a doutora, tá bom? Agora a gente fica por dentro da previsão do tempo. Para a cidade, será que vem queda de temperatura mesmo? Olá, boa tarde, Lucas. Boa tarde, Agda e todos que acompanham o Falando Nisso. A onda de calor se intensifica novamente na nossa região. As temperaturas devem passar dos 30 graus em praticamente todas as nossas cidades. Teremos também uma terça-feira de tempo firme sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar, ela segue ficando cada vez mais baixa. Essa terça-feira deve ficar abaixo dos 30 graus em todas as nossas cidades. As temperaturas máximas devem ficar em 34 graus em Guaratinguetá, 33 em Paraibuna e 35 graus em Caçapava. Teremos um dia ensolarado com predomínio de sol, sem a presença de nuvens em todo o vale. Máxima de 34 graus em Aparecida, 33 em Ilha Bela e 31 graus em Queluz. No litoral norte, o mar fica bastante calmo, em Caraguatatuba não teremos ondas maiores do que meio metro e as rajadas de vento não devem ser superiores a 30 km por hora. Amanhã a gente volta com mais Previsão do Tempo. O nosso momento para a gente falar um pouquinho da vida alheia, sabe? De leve, da risada ou de repente daquela cutucada. Rayone Brancati, bem-vinda. Oi gente, tudo bem? Boa tarde para vocês, boa tarde pessoal de casa. Hoje eu vim falando de uma fofoca que traz também um levantamento aí nas redes sociais, muita gente a favor, muita gente contra, sobre filho no casamento, a criação dos filhos no casamento, né? O Márcio Garcia deu uma entrevista com a esposa Andréa Santa Rosa falando de que a grande dificuldade deles como casal é a criação dos filhos. Eles têm quatro filhos e eles falaram que divergem muitos assuntos, sobre educação, sobre os gastos com as crianças e também sobre o cuidado, porque são famílias diferentes, né? Cada um cria da forma que acha que está certa e às vezes os pais também divergem sobre isso. E essa entrevista pegou muita gente de surpresa, porque ela falou, ah, os comentários eram, ah, mas vocês postam uma vida muito perfeita nas redes sociais, não é assim? Ela disse, não gente, não é assim o tempo todo, a gente discute, a gente briga também e às vezes ele não entende ali comigo a criação dos filhos, então a gente tem que sentar e conversar para tentar chegar num acordo. Então, pegou muita gente de surpresa porque os comentários foram, gente, olha, a vida que é perfeita nas redes sociais não é o que acontece dentro de casa. Ah, ninguém mostra tudo, né? A realidade no ícoro. E posso falar mais? Ainda que eles são casados. Imagina filhos de pais separados, muitas vezes não se entendem, sabe? E aí é muito mais delicado, né? É muito mais complicado. Até para a criança entender também toda essa dinâmica. E eu acho que às vezes a gente tem que entender que são pessoas diferentes criando uma nova pessoinha, criações diferentes, né? E aí o pessoal chocou porque eles são casados há 20 anos e foram divulgar agora esses desentendimentos aí no relacionamento. É interessante que um casal dificilmente vai conversar sobre ponderar, né? O que é bacana na criação dos filhos é difícil. As coisas vão acontecendo e vão tomando as decisões juntos, né? Isso, sim. E às vezes não dá para tomar junto porque um está de um lado, o outro está do outro. Aí não concorda e discorda. Enfim, é puxado mesmo, né? É puxado. Eu acho muito difícil. É, porque cada um foi criado de uma maneira, então tem valores X. O outro entende que é diferente, né? Cada um, enfim... E falar e eles disseram ainda assim, filho não segura casamento não. Muito pelo contrário. Filho, ele tem esse quesito de tirar o melhor dos pais ali. Sejam eles casal ou até separados. Eles querem fazer o melhor para o filho. É que vira prioridade, né? É, tem que buscar. É uma questão de dedicação. Não é mais ou casamento em si, né? São os filhos, né? São os filhos. É algo para você refletir até em casa também, né? Para continuar com essa dinâmica. Bem legal. Gostei. Uma fofoca de reflexão. Uma fofoca mais tranquila nessa terça-feira. Amanhã eu volto com uma pimentinha a mais. Combinado, então. Obrigada, viu, Raiane? Obrigada. A gente vai rapidinho para o intervalo, não sai daí. A gente volta respondendo as suas perguntas e mostrando as fotinhos e participação. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com três emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandivale.com No portal você pode acompanhar a programação da TV Bandivale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandivale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA a forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do grupo Bandivale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos. E ao público, cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para produção de televisão e rádios, com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre... De volta, mostrando agora Campos do Jordão pra você, 25 graus de temperatura, um dia com bastante nebulosidade. O sol deve abrir mais lá pro fim da tarde, gente, lá pra 5 horas, aí o sol vai despontar pra terminar o dia. Amanhã, a previsão é de que as temperaturas subam um pouquinho, máxima de 27 graus pra Serra da Mantiqueira. Agora a gente aproveita o nosso tempo pra mostrar a sua participação, as suas fotos e perguntas sobre o Dia Internacional do Idoso, pode começar a mostrar uma querida. A Renata mandou pra gente a foto da mãe dela, que tem 73 anos, fez uma cirurgia no quadril e está se recuperando, andando com um andador. E diz que ela tem muito orgulho da mãe. Que legal, um beijo pra você, Renata, e pra sua mamãe também. Boa recuperação. É a Larissa Nunes, ótimo mês pra todos. Minha avó, a Elsa, linda demais. Alegria contagiante, realmente, pela foto dá pra sentir. Beijo, viu? Ai, com o peixinho na mão, gente. Edna, agora a gente tá mostrando, tenho 71 anos, estou muito bem, graças a Deus. Que bom, muita saúde pra você, querida. Lindona passeando, né? Muito legal. Sou 60 a mais, faço musculação, estou no caminho certo. Tá sim, Cida, parabéns, como a doutora já falou, viu? Parabéns. Próxima é a Maria Benedita, e ela diz que tem 60 a mais e quer ganhar os convites pro circo. Já já tem sorteio pra quem tá mandando fotinho com a hashtag circo. Boa tarde. Por que com a idade a memória antiga flui melhor do que a recente? Não tem um nome? Uma pergunta interessante. Boa, né? Vamos pensar assim que a memória antiga, ela já tá lá gravada. É aquela hora que você nem sabe se você lembra aquela foto que você viu tantas vezes, que você já montou aquela memória. Então, tá gravado, gente. Isso é mais difícil de ser esquecido. Agora, nossa, que foi mesmo, você acabou de me perguntar, né? O que foi que eu comi? Claro que se isso tá ficando muito comum, atrapalhando o seu dia a dia, tem que investigar. E nem toda alteração de memória é auxílio. Sim. Olha, gente, lembrando que nesse bloco nós vamos fazer o sorteio pra você que tá colocando hashtag circo junto com a foto ou com a sua perguntinha, tá bom? A próxima participação, ela deixou uma foto, diz que tem mais de 60, que é a Isa Maria. Um beijo, querida. Obrigada, viu, pela participação. Sorrisão dela, né? A Lucélia mandou aqui também, minha madrinha Fátima, meu padrinho Narciso. Lindos essa cachoeira, viu? Que linda a foto. Obrigado. A gente vai ver agora a foto ou mais um comentário da Gabriela. Boa tarde. Os meus pais, que é a dona Catarina, com 72 anos, e o Isaú, com 79 anos. Lindos, beijos. Obrigado mesmo. Obrigado pela participação. Da Lucília também, 60 a mais, mandou uma foto sorridente. Muito bonito o seu corte de cabelo, gostei, viu? É, bem moderno. Edna também mandou pra gente, quer ganhar os convites, e ela tem 63 anos. Beijo, Edna. Que lindo, tem uma piscina ali de fundo, né? Ai, que delícia essa piscina. Aproveitando. José Luiz, obrigado pela foto. Ele tem 65 anos e tá participando com a gente. Obrigado, viu? Próxima foto, olha que linda, da Cida. 57 anos, tentando envelhecer com saúde. De estar no caminho, com certeza. Olha lá, levantando um peso, né, amigo? Que crossfit que ela faz. Que crossfit mesmo. Adorei, parabéns, Cida. Obrigado pela participação. Maria Luísa, boa tarde. Tenho 68 anos. Linda demais passeando também. Obrigado pela perguntinha aqui, na verdade, pela fotinho. Obrigado, viu? Próxima participação, a gente vai ver da Cris. Ai, que linda foto, amigo. Essa é minha sogra, maravilhosa. Ela tem 65 anos e ela se chama Maria Lucia. Linda demais, mesmo. Obrigada, Cris, pela fotinho. Um beijo pra ela. Maria Benedita, vocês são minha companhia de todas as tardes. Ai, que alegria. Sou Maria Benedita, tenho 63 anos. Mês que vem estarei completando 64. Faço musculação. Amo viajar. Muita saúde pra você, minha amiga. Nossa, dá pra ver que ela é muito feliz, né? Doutora, queria só te fazer uma pergunta. Quais os maiores desafios que os idosos enfrentam, de acordo com a sua experiência de consultório, quando eles chegam no consultório? Principalmente assim, tem questão de etarismo, né? Etarismo, infelizmente, tem bastante. A audiência de vocês tá arrasando, né? Tão viajando, tão curtindo a vida. Mas nem todo mundo também tem a possibilidade de poder viajar, poder ter essa força. Há dores que atrapalham você a viver. Às vezes são pessoas que querem, por exemplo, ter uma oportunidade de trabalho, né? Porque às vezes financeiramente, com a idade, isso também atrapalha. Nem todo mundo consegue fazer uma poupança ou cuidar da sua parte financeira pra envelhecer bem. Depender de aposentadoria nem sempre é tão fácil. Tem uma fotinho linda que a gente recebeu, porque há pouco tempo foi aniversário da mamãe de 85 anos, a Dona Maria Madalena, da Edna. Obrigado pela audiência das duas. E um beijo pra vocês. Que fofinho. Tem um bolo ali com os docinhos. Muito gostoso. Coça de vó mesmo, né, gente? Que delícia. Carmen também mandou a participação, disse que tem mais de 60 anos. 61. Gostaria de saber se o colágeno é bom e fazer pilates também. Parabéns a todos os idosos. Obrigada, viu, Carmen, pela participação. Carmen, fazer pilates é ótimo. Já falamos sobre isso, né? Isso, com certeza, é o melhor remédio que você pode fazer. Exercício físico. Sobre o colágeno, se a gente for pensar, tem colágeno pra todo tipo, né? Tem pra pele, tem pra articulação. Eles são um apoio, né? Esses apoios sempre são importantes. Se a gente pensa em pele, é importante protetor solar. E se a gente pensa em articulação, o exercício é melhor que colágeno ainda. Mas é claro que a gente usa um recurso, né? Faz bem também. Tá certíssimo. Olha só, a Lê mandou uma foto no treino dela. Adorei, viu, a Lê? E ela fala, tenho 50 anos e não me troco pela Alessandra de 20 anos. Isso mesmo, amiga. Nossa, que linda. Parabéns, viu? A minha frase. A minha frase. Olha essas lindas, gente. Foi a Lucineia que mandou pra gente. Minha mãe, Lucrécia, é de 86 anos. E a Lucineia tem 61. Um beijo pra vocês, viu, querida? Nossa, que cabelão, Lucineia. Adorei, viu? A Nininha mandou aqui. 68 anos, adora ver o programa. E a gente adora a sua companhia. Um beijo pra você. Próxima participação que a gente vai ver agora. Iracy, boa tarde. Essa é a minha mãezinha, Enestina, de 91 anos. Dia 25 de outubro. Ama flores, ela tá dizendo. É porque ela é uma flor. Uma flor linda. Amamos mostrar. Linda mesmo, né? Ah, fofa. Ela vai fazer, acho que então, né? Isso, vai fazer 91 dia 25 de outubro. É, tá chegando, gente. Que demais. E obrigada pela fotinho de vocês. A Lúcia Helena mandou aqui. Luzia, na verdade, né? Luiz, de 60. A Luzia, de 54. Sempre nativa. Obrigado, viu, querida? Pela felicitação pelo programa. A gente faz com muito carinho pra vocês. Com certeza. Pensando sempre em vocês, viu? Em temas pra vocês. E a gente encerra com Luiz Antônio. Ele escreveu o seguinte. Sou a Olga, tenho 56 anos. Fiz mês passado, dia 8. Então, na verdade, pegou o WhatsApp do marido, talvez. Ela está junto, né, Miriam? É, ou do... Melhor que não dá confusão, né, gente? Gostei dessa. Ela está linda, hein? 56 anos. Parabéns, querida. Doutora, vamos falar um pouquinho. A gente tem, na verdade, um minutinho só pra responder essa pergunta. E quando a gente estiver fazendo o sorteio, pode ser... Beber água é importante na terceira idade? Super importante. Às vezes a gente esquece disso. A gente precisa consumir pelo menos 30 ml por quilo por dia de água. Então, se você tem 60 quilos, pelo menos 1 litro e 800. Tenha sua garrafinha. Messa. Se você tem dúvida, meça o quanto que você está bebendo todos os dias. É que a pessoa acha que bebe muito e não bebe nada. Mas... É, principalmente o idoso. Às vezes esquece mesmo de beber água, né? Não vou falar o nome, mas a pessoa que está assistindo sabe quem é. Já deu um puxão de orelha. Depois você me conta aqui, tá bom? Quem é? Meu pai. Ah, e quem é? Meu pai. Ah, seu pai? Entendi. Uma plantinha seca. Não, a minha mãe está dando razão pra mim. Ele vai ficar chateado. Bora, gente, fazer o nosso sorteio. Pra você que colocou hashtag circo, 4 convites, tá bom? Cada um desses, ó, válido por 2. Então, uma mesma pessoa vai ganhar 4, que você vá com a sua família, ou enfim, com os amigos, quem você achar que é legal. Tá bom? Vamos lá. Quem será que foi o sortudo ou a sortuda de hoje? Gislene, parabéns, viu, querida? Terminando o programa, a nossa produção vai entrar em contato com você pelo WhatsApp mesmo, pra combinar de você vir aqui e retirar os seus convites. Doutora, muito obrigado pelo programa de hoje. Essa resposta foi muito legal. Obrigado mesmo. Ai, gente, obrigada. Eu amei conhecer a audiência de vocês. Parabéns. Olha, amanhã tem um novo programa com um novo assunto. Vamos ver? Olá pessoal, meu nome é Natália Marassato, eu sou fisioterapeuta e amanhã eu estarei ainda falando nisso, na Band, pra conversar um pouquinho sobre tratamento com a virutose e terapia, uma das técnicas que eu utilizo bastante no meu consultório, tem muitos benefícios com os meus clientes, eu amo e eu espero vocês pra amanhã, a gente está lá no Fluminense conversando sobre esse assunto. Até mais. Uma boa tarde pra você, fiquem com Deus, viu? Um beijo no seu coração, muito obrigada pela sua companhia e audiência, a gente se vê amanhã. Beijo. Um beijo no seu coração.